Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais este maravilhoso empreendimento localizado aqui no Condomínio Esplêndido. Uma fachada bastante imponente, é uma rua bem legal aqui do condomínio. Olha só todo o projeto Luminotec, as luzes de LED que causam um efeito muito bonito à noite. Aqui eles colocaram um porcenalato bonito, um pergolado, uma porta de SM alta. Essa sala possui dois ambientes, com 5 metros de altura, com o pé direito alto, toda decorada no gesso, nas luzes de LED, com amplas portas e janelas em blindex. A cozinha e a área gourmet são integrada à área de lazer. Olha só que bancada bonita, uma churrasqueira também bem elegante, ao lado aqui da cozinha. Já está com o fogão cooktop e com a torneira com ducha móvel, que é muito importante. Pessoal, olha só que espaço agradável, tudo integrado, ventilado, bem aqui ao lado da piscina. A piscina já possui hidromassagem, aquecimento solar, luzes de LED. E aqui ao lado direito nós temos duas portas. Percebe que aqui, ó, duas portas. Do lado direito é o banheiro, que atende aqui a visita, o pessoal na área de lazer. E do lado, mostrar aqui os detalhes do espelho, né? Com mais calma para você perceber todos os detalhes. Aqui do lado esquerdo, a área de lazer, bem reservado, bem escondidivo, não vai atrapalhar em nada. Aqui ao fundo nós temos uma dispensa, bem legal, que a dispensa é bastante funcional. E aqui, do lado direito, a porta que sai para os corredores, a área de ventilação. Pessoal, olha só os detalhes da parede, toda no lamato, uma pintura especial. Aqui é o corredor que dá fundo para os quartos. Ali você percebe a janela dos quartos. Nós já vamos lá agora, para vocês conhecerem. Então, é uma casa térrea, muito bem localizada, aqui no condomínio esplêndido, na zona sul da cidade de Uberlândia. Olha que balcão bonito, bem clean, tudo clarinho. Nós temos as janelas ali em cima, uma iluminação natural. Do lado esquerdo aqui, nós temos dois quartos, portas laqueadas, tudo branquinho. Aqui nós temos o banheiro dessa suíte, com espelho, pias esculpidas, box em blindex, ducha. Temos um nicho bastante funcional. E aqui o quarto, com janelas automatizadas, toda a iluminação, preparado para receber o ar-condicionado. Olha só. E aqui, do lado esquerdo, um outro quarto de solteiro também, praticamente um espelho. Aqui nós temos um nicho também grande, colocar shampoo, sabonete, todos os detalhes em acabamento, fino acabamento, tudo branquinho, bem clean. É uma casa muito agradável. Convide o seu esposo, sua família, venha nos fazer uma visita e conhecer este imóvel. Olha só. Janelas em alumínio preto, automatizada, pé direito alto. E agora nós vamos conhecer a suíte principal. Este é um quarto, uma suíte master, com closet. Janelas também automatizadas, em alumínio, na cor preta. Aqui nós temos um closet. Olha só, um espaço aqui, excelente para você colocar os armários. E ao fundo aqui nós temos a cuba dupla, com espelho, torneiras, monocomando, tudo bem clean. Ducha dupla, com duas duchas, uma em cada lado, um nicho bem grande também. Olha só, tudo prontinho e instalado. Finíssimo acabamento. O piso é um piso acetinado, puxado mais para a cor do cimento. É uma casa muito, muito agradável e confortável. Pessoal, vocês estão procurando uma casa com acessibilidade, sem escadas? Venha nos fazer uma visita. Este é o corredor lateral. Você entra aqui, ainda tem alguns materiais aqui. É uma casa novinha, novinha. Terminando agora, já podemos receber visita. Agende a sua visita. Ligue 99198 4722. Estamos à sua disposição. Tchau. 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 Tchau.